Olá, muito boa tarde. Está no ar o Boletim Legislativo desta terça, sempre é claro, com os principais destaques da Câmara e de São José dos Campos. Eu abro o jornal com uma pergunta, hein? Você, já fez uma boa ação hoje? Bom, algumas pessoas não sabem, mas esse mês aqui em São José é dedicado a quem pratica a solidariedade. Estamos falando do Dia de Doar. Essa é uma iniciativa internacional que se tornou um evento oficial de São José e que busca estimular na população a prática de atividades voluntárias, a doação de alimentos, roupas e até mesmo tempo para alguma ação solidária. Então, se você ainda não aderiu à campanha, saiba que é sempre tempo de ajudar o próximo, viu? As doações que chegam à Casa de Repouso e Apoio Geriátrico Vó Laura fazem toda a diferença no dia a dia da instituição. E parte das doações recebidas chegam por meio do Dia de Doar, uma ação mundial que acontece sempre no dia 29 de novembro, com o objetivo de despertar a solidariedade entre as pessoas. Aqui em São José, a campanha é organizada pelo Fundo Social de Solidariedade desde o ano de 2017. Campanha é essa que se tornou lei após ser aprovada pela Câmara Municipal, o que garante que o Dia de Doar seja um projeto fixo no calendário anual da cidade. O Dia de Doar é um movimento mundial de despertar a generosidade nas pessoas. É muito importante a população se engajar porque todos nós temos algo para doar. Além do que aquilo que está sobrando na nossa casa está faltando na casa de alguém. Então nós podemos contribuir, sempre lembrando que os itens a serem doados tem que estar em bom estado de conservação, em perfeito funcionamento. O vereador Juvenil Silvério é autor do projeto que colocou o Dia de Doar no calendário de comemorações de São José. Junto a ele, parlamentares da casa explicam a importância do poder público trabalhar em pautas para incentivar a doação e ajudar essas entidades que cumprem um papel tão importante na cidade. Uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, que já faz trabalho com bastante êxito na cidade, aí nós resolvemos, junto com essa ação que eles já fazem, criar e instituir na cidade o Dia de Doar, dando maior ênfase e maior comprometimento às pessoas com a doação no nosso município. É importante que as pessoas repensem o dia a dia, como ela está vivendo. E você chega na sua casa, veja lá, quantos objetos que você pode e deve estar doando para o outro. Isso é muito importante, porque nós temos que mudar o sistema de produção e também o sistema do uso. Quando a administração pública faz um evento e começa a chamar essa responsabilidade, as pessoas acabam sabendo dessa importância e começam a doar. Pessoas que já doam podem aumentar essa ação e pessoas que não fazem ainda têm um dia, um mês, que elas podem fazer e que vire uma prática para essas pessoas. E desta vez, o Dia de Doar contou até com um drive-thru, que passeou por diferentes pontos da cidade para arrecadação de brinquedos, roupas, alimentos, materiais de higiene, itens para pets e até móveis. Ele vai acontecer sempre em locais estratégicos da cidade, das 10 da manhã até as 5 da tarde, e para arrecadar todo tipo de item que a gente recebe, como roupas, calçados, alimentos, produtos de higiene e limpeza, brinquedos. E a gente vai estar recolhendo esses itens e levando para o nosso centro de distribuição para facilitar para quem quer doar esses itens. E tudo o que é arrecadado na campanha é distribuído entre as diferentes entidades sociais cadastradas no Fundo Social. Mais de 100 organizações são beneficiadas com o projeto. A Daniela Santos, coordenadora da Casa de Repouso, Vó Laura, fala das necessidades diárias da instituição e reforça que todo apoio é muito bem-vindo. Bom, as doações hoje são de extrema importância para os abrigos, as instituições de longa permanência para idosos, porque elas nos ajudam na manutenção da casa, na contribuição de material de limpeza, fralda geriátrica, leite. Então, nos ajuda muito a fazer a manutenção da casa e isso impacta direto na qualidade de vida dos nossos idosos. E quem também agradece é o seu Benedito, que já mora aqui na Casa da Vó Laura há três anos. Muito obrigado por vocês voarem as coisas para nós. E no mais, Deus que abençoe vocês e nós também. E vale lembrar que mesmo depois do dia 29 de novembro, as instituições continuam precisando de muita ajuda, viu? A data existe para lembrar e incentivar para que as doações tornem-se um hábito independente da época do ano. Então, se você ficou com vontade de ajudar, leve as suas doações até o Centro de Distribuição do Fundo Social, localizado no Parque da Cidade. Ou você também pode entrar em contato diretamente com a entidade que você deseja ajudar, por meio da lista de cadastrados disponível no site Doa São José. Hoje nós recebemos doações, sim. O volume caiu um pouco por conta da pandemia, enfim. Mas ainda recebemos doação e contamos com ela. E aproveitamos já para chamar as pessoas para a retomada dessas doações, que são de extrema importância para os asilos. E você está na busca por uma oportunidade de emprego aqui em São José? Então, calma que a gente te mostra agora quais são as vagas de trabalho oferecidas pelo PAT. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para Açougueiro, agente de cobrança externo, ajudante de cozinha, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de refrigeração, banhista tosador, coletor de lixo domiciliar, consultor de vendas, garçom, mecânico automotivo, mecânico diesel, mecânico hidráulico, mecânico de linha pesada, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de cobrança, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, operador de telemarketing, operador de telemarketing ativo, operador de vendas, padeiro confeiteiro, porteiro, representante comercial, vendedor externo, vendedor porta-a-porta e vendedora de loja de moda infantil. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de operador de telemarketing ativo e porteiro. Para se candidatar, é fácil. É só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E uma lei aprovada na Câmara de Autoria da vereadora Dulce Rita já está em vigor na nossa cidade. A matéria altera as penalidades para quem praticar algum ato de queimada, dobrando o valor das multas para cada tipo de infração prevista. A ideia é trazer uma legislação mais rigorosa para prevenir e coibir atos de queimadas que podem tomar proporções muito sérias. A cidade de São José dos Campos registrou aumento das queimadas em 2022. Durante a operação Estiagem, que vai do dia 1º de junho até 30 de setembro, houve 243 atendimentos de combate às queimadas na cidade, contra 109 no mesmo período do ano passado. Somente neste ano, totalizando todos os focos registrados, foi queimada uma área equivalente a 686 mil metros quadrados. E quem for flagrado cometendo esse tipo de infração está sujeito a penalidades previstas na Lei nº 7.361, de 2007, que proíbe as queimadas no município. E, a partir de agora, cometer esse crime vai ficar mais caro para o infrator. E, na tentativa de diminuir esse problema, entrou em vigor uma lei de autoria da vereadora Dulce Rita, que atualiza o valor da multa nas infrações previstas na legislação municipal. Na verdade, a lei já existia, nós estamos só atualizando os valores das multas, que é sobre as queimadas. Nós estamos vendo que a única coisa que está funcionando muito bem são as queimadas, né, porque não tem fiscalização, é o modo mais fácil de você limpar uma área no fogo, do que pegar o serviço certo, correto. Isso tudo é degradante, vai degradando o solo, vai poluindo mais a nossa querida atmosfera, que não sabe para onde mais vai, como que aguenta tanta. Para ver se comove mais a população a fazer o descarte certo, fazer a roçada certa, fazer a limpeza de terreno certo, com menos impacto do que o fogo. Segundo o texto, o infrator que usar o fogo para limpar o terreno terá de pagar uma multa de R$ 2,00 por metro quadrado de área de vegetação queimada. Com isso, o valor mínimo passa de R$ 300,00 para R$ 600,00. O projeto aponta ainda que quem provocar incêndio em mata ou área de preservação permanente e soltar balões pagará uma multa de R$ 3.000,00. A queima de madeiras, mobílias, galhos, folhas e lixo doméstico está sujeita a uma multa de R$ 600,00, enquanto a multa por queima de pneus, borrachas, plásticos, resíduos industriais ou outros materiais combustíveis aumentou de R$ 1.500,00 para R$ 3.000,00. O secretário de Proteção ao Cidadão, Bruno Henrique dos Santos, afirma que a secretaria já faz um trabalho preventivo em parceria com a Defesa Civil. O projeto vai nos ajudar ainda mais na fiscalização, no combate à queimada que desrespeitam as legislações, tanto municipais quanto leis federais. A Defesa Civil, assim como a fiscalização, já atua nesse sentido de forma preventiva para evitar esse tipo de queimada aqui em São José dos Campos e a lei vai nos ajudar fazendo com que a penalização dessas pessoas que são identificadas, seja pela Defesa Civil ou pela fiscalização, o valor da multa seja um pouco maior, trazendo assim um pouco mais de responsabilidade a essas pessoas que desrespeitam a própria legislação. Para esta professora, as queimadas afetam de forma negativa as cidades porque alteram características físicas e químicas do solo e interferem até na produção de alimentos. Em especial quando a gente fala de queimada, a gente interfere no solo, a gente acaba degradando qualidade de vida desse sistema, que é importantíssimo na produção de alimentos, que é importantíssimo na formação também de água, dependendo da região, quando a gente fala de produção de água pelo solo, nos altos das montanhas, a gente tem a formação dessa água, e o solo é importante para isso e também na sua capacidade nutricional, quando você queima a camada superficial do solo, você tem a formação de cinzas que se perdem com o vento, você tem a morte dos organismos presentes nessa camada do solo e você tem a redução da umidade relativa do ar. E argumenta que é importante ter um trabalho de conscientização e que a sociedade precisa se perceber no ecossistema. A sociedade precisa se perceber naquele sistema e perceber os efeitos que a transformação do sistema promove sobre a sua qualidade de vida. Então, por exemplo, em épocas muito secas, com falta de água, você promover uma queimada para limpeza de pasto, isso de uma certa forma é um crime ambiental porque está levando a redução da qualidade de diferentes espécies, levando inclusive a morte de algumas e a nossa própria perda de qualidade de vida. E a vereadora Dulce Rita reforça que para uma lei como esta funcionar de fato, é preciso apoio dos munícipes. Essa lei para ter eficácia precisa ter participação popular, precisa ter a denúncia no 5-6, tem que ter a denúncia no 5-6, na CETESB, na Secretaria de Defesa do Cidadão, é um 5-6, é um 5-3, Polícia Felestral, tem que ter, porque com a denúncia o fiscal vai e atua, faz a atuação, certo? E como será que vai ficar o tempo na tarde de hoje e também amanhã? Vamos ver na previsão? A tarde se mantém ensolarada, mas pode ter pancadas de chuva. A máxima será de 26 graus, com mínima de 16. A quarta-feira também será de sol, com o aumento de nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuva. A máxima será de 27 graus e a mínima de 19. Bom, esse foi o boletim desta terça, tenham todos uma ótima tarde, muito obrigado pela companhia, e a gente volta a se encontrar amanhã. a gente volta a se encontrar amanhã. A gente volta a se encontrar amanhã. Obrigado.